Estamos de volta e voltamos a falar e homenagear o eterno ídolo Nenê, que faleceu na noite passada, mas que conquistou inúmeros amigos dentro e fora de campo. Um dia muito, muito triste pra mim, também pro esporte regional. O Nenê era uma pessoa espetacular, né? Se a gente pudesse dividir assim, o Nenê em dois, né? O jogador, um passe fenomenal, uma bola parada fatal, um jogador decisivo. Pra mim, a maior camisa 10 que eu vi jogar aqui no Vale do Paraíba. Um amigo de verdade, um pai maravilhoso, um parceiro, uma humildade gigantesca. Nenê vai fazer muita falta. É realmente um amigo e que descanse em paz. Estamos aqui pra expressar o meu sentimento quanto ao falecimento do famoso pé de anjo, o Nenê, que é o meu irmãozão do futebol. Nesse exato momento eu tô indo pro sepultamento lá em Santo André. Dizer que foi um prazer jogar do lado desse cara, que era um gênio. Como ele não tinha aquilo no Vale do Paraíba. Eu tive o prazer de conviver com o Nenê durante um longo período. O Nenê encerrou a carreira. Quando eu estava no Taubaté, eu que levei ele pro Taubaté. Foi o último clube profissional da carreira do Nenê. Um cara sempre muito alegre, um cara sempre muito intenso, muito feliz, muito solidário. O Nenê foi um craque dentro dos campos e o Nenê foi um craque fora dele também. Então, pé de anjo, vai em paz, vai certo de que você fez tudo que tinha que fazer. Você foi intenso, você foi verdadeiro, você foi craque. Uma notícia muito triste que pega a gente de surpresa. O Nenê, nosso eterno pé de anjo, que tantas alegrias trouxe para a cidade de Guaratinhetá. Agora vai jogar no time do céu, ao lado de Deus. O Nenê que foi eleito o maior jogador da história do Guaratinhetá, um cara fantástico, um amigão, um parceiro. E hoje é um dia muito triste. Valeu, valeu o eterno pé de anjo. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, com quem eu tive o prazer de conviver jogando junto, jogando contra profissionalmente. Depois que nós paramos de jogar futebol no Amador, disputando o Band Vale. Uma pessoa extremamente do bem, vai fazer muita falta. Nenê, meu irmão, descanse em paz. Pode ter certeza que você tem um lugar no meu coração aqui. Perdemos nosso amigo Nenê. Um exemplo para nós. Me ensinou muito na minha chegada ao Guaratinhetá. Queria deixar todo o meu agradecimento aqui pelas dicas, por todos os toques. Pelos momentos que passamos juntos dentro e fora de campo. Um amigo alegre, sempre prestativo, humilde. Nenê, meu muito obrigado. E a toda a família, meus sentimentos. Hoje foi um dia terrível, uma noite terrível, da perda do nosso amigo, do nosso irmão, do craque, da referência, do capitão, do 10. O que fez o Guaratinhetá ser uma referência nacional. Foram 10 anos de muita glória, muito sucesso. Um cara que sempre esteve do meu lado. Não só como atleta, mas principalmente como amigo. E eu só tenho que realmente pedir a Deus que receba ele com os braços abertos. Que ele possa descansar em paz. Um beijo enorme para Kelly, para Jordana, sua filha. E que todos se lembrem sempre do Nenê. Dos momentos dele dentro do campo. E quem não teve o prazer de conhecer, que saiba que ele era um cara maravilhoso. Um cara diferente, um cara alegre, feliz. E é isso o meu depoimento hoje. De muita tristeza. De um amigo que se foi, de um irmão. Está aí algumas, Antônio Carmo, das homenagens e mensagens de amigos do Nenê. Que seguem com esse amor ainda por ele e vão continuar sempre, né? E jogadores que atuaram com ele. Dirigentes. Dirigentes. Foram chefes dele, jornalistas, que foram parceiros do trabalho, amigos. Aí mostra realmente que o Nenê era um cara diferenciado, como foi dito por todos eles aí. Uma perda, uma perda. Não tem como dimensionar, né, Andrés? Como falar. A gente não tem palavras no momento desse. É desejar à família aí conforto, tudo mais. Obrigado ao pessoal todo que deixou a mensagem para nós. Tem muita gente aí também, né? Muita gente, inclusive, aqui vou falar o nome de alguns. O Ailton, de Guaratinguetá. O Elton Luiz Alves de Mendonça, lá de Trebembé. O Rafael, torcedor mirim do Mantiqueira, também está aqui. O Dirceu, de Guaratinguetá. O Marcos Bertolino e a Ana Cecília, que também estão nos assistindo, mandando aqui as mensagens em relação ao Nenê. O Claudinei Dud, preparador físico do Taubaté, também esteve com a família ontem à noite o tempo inteiro. O José Kleber, de Guaratinguetá. O Benedito Nicolau. Muita gente de Guaratinguetá, região de São José, de Taubaté, mandando mensagens em relação ao Nenê. Como explicou o Rocha, Andrés, o jogador que estava no carro, né? Indo para Santo André, o velório em Santo André, o enterro agora à tarde em Santo André. Como o Nenê disse, até na matéria aí que nós reproduzimos, ele é de lá, nasceu lá. Tem parte da família, morava em Guará, mas o enterro será em Santo André agora à tarde. Com certeza, muita, muita gente vai dar o último adeus a esse excepcional jogador e, como foi dito por todos aí, uma grande figura. O Nenê conseguiu ser um grande jogador e uma grande pessoa, né? Por isso fica essa saudade gigantesca já em todos nós. Vamos honrar, então, o nosso futebol, o nosso esporte da nossa região, em homenagem ao Nenê. O Nenê, o nosso esporte da nossa região, em homenagem ao Nenê.